12h35, o assunto agora é MMA, o assunto agora é combate na selva com o rei da selva, edição de número 4, solta a vinheta aí diretor. Foi rápido hein diretor, foi tipo aquelas finalizações assim por nocaute, gostei, deu nem tempo, bota de novo aí que eu quero ver esse negócio direito, solta aí Cristiano. Muito bem, só que aqui o negócio é mais sério diretor, corta pra essa câmera no geral, estão aqui todos os lutadores e os organizadores, o Diogo Dutra está ali com a Marcia Lasmal, o Samy Dias está aqui comigo pra gente dar início a mais uma edição, que bacana, 12h36min, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa agora, é bom trazer todos esses lutadores, aliás tem uma lutadora aqui que tem uma história legal, eu já conheço de outros carnavales. Daqui a pouco eu vou te contar do que se trata, mas sejam bem-vindos, estou vendo que o contrato já está aqui, qual é a expectativa, eu acredito que é muito positiva, haja visto a edição de número 3, não é isso? Nós estamos aí mostrando pra todo o público a transparência do evento, de trazer os atletas, de mostrar com quem nós trabalhamos, com excelentes atletas e trazer eles aqui ao vivo pra galera de casa e saber quem que vai estar representando aí a cidade, quem vai estar no novo card do rei da selva Combat 4, se Deus quiser. Muito bacana, Marcia Lasmal, você encararia a luta? Com a Maiana, não, eu brigo mesmo, dou esse soco logo, eu não quero, aquele ali, olha, por exemplo, acabei de acertar, ó, ali com o olho inchado, chegou aqui, agitando, eu falei, olha, não tenho medo não, eu acerto logo, aí tá com o olho roxo lá, depois eu consigo um pedaço de bife, pra poder ver se tira aí, tá, esse roxo. Eu tô com o Diogo Dutra, que tá ali, ó, vira ali, ó, olha o detalhe, olha pro outro lado ali, fica com vergonha, nasce mesmo, tá? Corre de mulher, não tem problema não. Olha só, eu tô aqui com o Diogo Dutra, que vai trazer pra gente as informações aí, as novidades, né? Que tem muita gente nova aqui, esse aqui eu já conheço, tava no último rei da selva, mais algum do último rei? Não, do último do quadro, esse aqui também, também tava lá. E aí, quais são as novidades? É, mas nós, dessa vez aqui, a gente tá voltando às origens, né? Vai lá pra Aparecida, né? Nós estamos voltando pra quadra da Aparecida, a quadra totalmente reformada, climatizada, com toda uma estrutura também pra abrigar a quarta edição do Rei da Selva Combate. Que também vem com muitas novidades, né? Dessa vez aí, nós temos, vão ser quatro desafios, certo? Na verdade, são 11 lutas, sendo quatro os principais desafios, que são desafios regionais, certo? A nível nacional. Vamos ter dois desafios de Brasília contra Manaus, um desafio de Roraima contra o Amazonas, e um desafio do interior, também contra o atleta local. Certo? Também nós vamos ter, pela primeira vez, no Rei da Selva Combate, uma luta feminina. Que é a Carol com a Maiana, né? Você é a? Carol. Carol. A Carol, eu já sei qual é a história, Amaral. Eu vou deixar pra tu contar a história da Carol. Não é, não é. A Carol, ela é lutadora. Cadê o microfone mesmo? Daqui, me dá aqui, Ingrid. A Carol é lutadora de jiu-jitsu. Um caboclo mal informado foi lá, tentou assaltar a Carol. Se deu mal, né, Carol? Verdade. Correu atrás dele, foi, Carol? Foi. Você é de fé, olha, Carol. Eu não reagiria, não, vou ser muito sincera, mas você viu que ele não estava armado nem nada, né? A avózinha da Carol, Marcelagem, mas disse, minha filha, não faça isso, nunca mais. Eu vou deixar ninguém me assaltar nada, vovó? Eu sou a cara da peste, né, Carol? Pois é, mas ele estava com um pedaço de madeira, cabo de vassoura ainda, pediu pra apanhar. Meu irmão, ela chegou lá e falou, tu veio me assaltar com cabo de vassoura? Tu quer pra levar peia? Corre que eu ainda vou te dar uma vantagem. Ele ainda correu, mas não teve jeito não que ela acabou pegando. E a Carol vai lutar com a Maiana, que não conseguiu chegar aqui, né, Ju? Ela perdeu alguns problemas, foi pessoais, não pôde comparecer, mas ela vai ter outras oportunidades também. Vamos vir aqui fazer aquela encarada tradicional. Olha só, Amaral, esse ano o tema aqui do Rei da Selva é Batalha na Selva, que vai acontecer lá na Escola de Aparecida, a quadra da Aparecida, dia 29 de novembro, né? Exatamente. Os ingressos serão vendidos a partir de que data? A partir do dia 3 de novembro nós estamos definindo os pontos de venda ainda e logo, logo nós vamos estar divulgando aqui, exclusividade do programa agora. E hoje a gente veio pra poder assinar. Na última edição eu não tava aqui, mas eu achei muito bacana ter essa oportunidade de deixar aqui todos os contratos, né? O que mostra transparência e principalmente credibilidade em um evento como esse. Eu acho isso fundamental. Além do que demonstra organização e responsabilidade por parte dos organizadores. Já tá o primeiro contrato aqui, que é do Jefferson dos Santos, que deve enfrentar, né, Jefferson? Um atleta de fora, expectativa boa pra essa luta? Com certeza, eu tomo mais uma luta aqui. E vou voltar aí, tô treinando bastante e preparado pra defender o Amazonas aí. E consegui também, como eu sempre falo, que eu sou colecionador de cinturão, quero mais de cinturão aí do Rio da Selva. Tu quer mais, rapaz, olha aí. Não serve nem espaço aí, tem outro braço, tem aqui ainda, tem muito espaço ainda. Tá vendo a confiança aí, já aproveita e já vai logo ali assinar o teu contrato, né? E a gente também destaca, viu, Amaral? Vamos mostrar esse momento aí, diretor? Olha aí, tá assinando agora o contrato, é extremamente importante pra mostrar realmente que o negócio, né, chegou, lutou não, chegou, brigou não, né, Amaral? O negócio tem aqui, é oficial. A gente também destaca a participação do Elderson Filhão, né, que tá aqui, a participação dele, que tava no Rei da Selva 4 também, e que dá uma surra danada, viu? Ali não é brincadeira não, tá? Ele é um atleta que é surdo, mas treina forte e sabe bater forte também, né? Ele é deficiente auditivo, mas ele luta forte mesmo. É até bom que ele não ouve os gritos, né, do cara, e aí não fica no receio e tal, né, Elderson? Olha, impressionante a gente pressiona. Ele vira e fala, assim, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Tá confiante? Passar pra ele. Eu tenho algumas vitórias, eu tenho experiência, e eu vou vencer essa luta. É, eu tô treinando, eu sou surdo, aqui de Manaus, eu tô feliz pela participação, eu tô treinando pra ganhar, que essa é a minha vida, eu tenho fé em Deus. Tá certo, vai ganhar, vai ganhar. Dá muito conta pra ele ganhar. Pô, Márcia, o adversário do filhão é o Ramon, eu acho que os dois já podem fazer aquela tradicional encarada pra gente dar início a essa quarta edição do Rei da Selva Combate. Vai ver, Ramon, vem cá, Ramon, aqui pra frente, vem aqui. E aí, Ramon, tá com medo? Tô bem, tenho uma admiração enorme por ele. Uma atleta super conceituada. O Ramon vai já dizer que tá com medo mesmo. Tá com medo? Aquele ali tá, ó. Aquele ali não tá com medo. É, Ramon, imagina, hein, Ramon, você vai dizer que tá com medo, hein? Vai, não? Dia 29 é guerra, pra você. Dia 29 é guerra. Me dá o microfone aqui pra vocês não acertarem o microfone e acabarem encabando. Preciso encostar. Preciso encostar, olha, esse negócio. Muito bom. Esse é o Rei da Selva, edição de número 4. Você acompanha aqui com a gente na tela do SBT. Bacana, hein, Marcelo? Mas nesse momento você já ficou aí, o pessoal vai assinando aqui os contratos. Acho bom assinar, já vai assinando logo tudo, né, que já... O diretor tem um calhamaço de contrato aqui. Chegamos a 12h42, o pessoal tá mandando ver aqui nos contratos. Momento oficial aqui, onde o lutador está garantindo a participação e concordando com as cláusulas desse grande combate que será realizado de volta lá na quadra da Aparecida, Márcia Lasmar. E Amaral, olha só, tem muitos estreantes que também vai inaugurar a sua vida aí na Batalha da Selva, aqui no Rei da Selva número 5. Quais são os estreantes aí, Diogo? Nós temos aqui o estreante, o Flaviano, né, que é o reino do Muay Thai, que vai lutar contra... Ele é estreante de luta, estreante no Rei da Selva? Não, é estreante no MMA, certo? Ele é praticamente um Muay Thai pela primeira vez agora. Ele vai estrear no MMA e na nossa organização, o Rei da Selva Combate. Como é que é a tua preparação pra fazer essa luta? Pra fazer as lutas do Rei da Selva? Essa é a questão do treino. Tanto no Muay Thai também pra manter o boxe, o Jiu-Jitsu e também a parte física, né, que é muito importante, né? Física que você diz é musculação, fazer o preparamento cardiorrespiratório. Isso, correto. É a primeira vez que você tá lutando MMA? Isso, correto, primeira vez. E como é, você acha que... quem que é o adversário dele, Diogo? É o Márcio, da Márcio Fit. Cadê o Márcio? Aqui o Márcio, também estreante. Vem cá, também estreante? Tem que pensar nessa característica de colocar estreante com estreante? Tem, tem sim. É porque fica uma luta por igual, certo? Ninguém tem uma experiência, ninguém se sobressai tanto quanto a outra, até mesmo pra ficar uma luta bonita de se ver. Tua especialidade é o Muay Thai. Vai ser treinado também Jiu-Jitsu e boxe pra poder... Marcelo Asmã. Olha quem tá agaiado aqui, Marcelo Asmã. O Belchior, Marcelo Asmã. Não, faz isso, Amaral. Ele diz ele que quer assinar um contrato pra me encarar. Não, o Belchior é mais velho, não faz isso não, Amaral. Só pro som do Belchior aí, Cartier. Os dois vão levar a surra e os dois vão ficar no calqueado. Só pro som do Belchior aí, Cartier. Eu vou dar ali na Carol daqui a pouco. E ela não pode reagir porque eu não sei nada de luta e se ela reagir vai ser uma papadinha, viu Carol? Para com isso, hein? Como é que tá a tua preparação? Olha a música do Belchior tocando, peraí. Cadê, Ricardo? Coloca. Com vocês, Belchior. Pessoa preparada aqui, viu Diogo? Vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde, boa tarde pra todo mundo aí. Bom, a minha preparação tá boa. Eu tô dedicado, tô focado. Qual é a possibilidade? Jiu-jitsu, maitai e boxe. Treino. Treino três vezes ao dia, preparação física, muito foco. Quantas horas cada treino? Duas horas a duas horas e meia de treino por dia. Dedicado, focado e espero fazer um grande trabalho no dia 29. Uma boa luta, né? Isso. Tem gente nova ali do outro lado também, Diogo? Temos, temos sim. Nós temos, vamos ter duas lutas em especial também, a nível regional, que são de atletas que estão desenvolvendo um trabalho já há um longo tempo no Amazonas. Então, a gente deu uma oportunidade no Rei da Selva, que é o Marcelinho, que é um Marcelinho, Marcelinho, Marcelinho é um atleta local, é uma revelação do Amazonas, que vai lutar contra o Davidson Jacarezinho, que passou uma temporada também treinando fora de Manaus, retornou agora recentemente. Cadê o outro adversário dele? Vem cá. Como é que é a preparação de vocês? Qual é a sua especialidade? É jiu-jitsu, mas estou treinando muito no Muay Thai. Não estou me preparando bastante com a equipe New Life, que é uma equipe que está sempre dando suporte para os atletas. O Jefferson faz parte da equipe. Tem alguma vitória? Já participou? Já tenho quatro vitórias e uma derrota. Aqui é pelo peso, né? É pelo peso. Qual é a sua especialidade? Eu vim do jiu-jitsu, mas tenho treinado bastante boxe agora. Minhas últimas lutas, sim, estou fazendo mais parte em cima, né? Acho que chama mais a atenção da galera, né? A questão de trocação quando sai o nocaute. Chama. A moçada gosta. Eu acho que dá mais uma encarada aí, viu? Eu acho que dá uma encarada. Estão afim de encarar aí. É, cara, eu estou até com receio. Manda ver aí, manda ver aí. O Ivan está perreado, está preocupado contigo, filho. Olha, para dar altura. Não tem problema não, né? O mais importante é o peso, né? Foi, o mais importante é o peso, né? Acho que a técnica é fundamental, né? É, porque eu, por exemplo, eu apanhava do meu irmão, que era um pouquinho mais alto, mas ele metia o peito. É, não, mas tudo bem. Vamos lá. Cara aí. Cara aí esse negócio. Olha aí, ficou do mesmo tamanho no final das contas, né? Na hora da encarada. Né? Tá bom, beleza. Quem mais aí está estreando? Eu queria conversar aqui com o Sam e o Marcelo. Eu queria que você fizesse uma avaliação para a gente que está acompanhando, para o fã de lutas que está aqui do outro lado acompanhando a gente ao vivo. Desse kart, desses lutadores, da capacidade técnica deles para essa edição de número 4 do Rei da Selva. Sim, é, nós sempre procuramos os melhores atletas, os mais qualificados, né, dentro da nossa cidade. Também nós temos o atleta Jackson, né, que é oriundo do Muay Thai, é um atleta bastante experiente, que também estará lutando com o Wagner, que é um atleta que vem do Jiu-Jitsu. São dois atletas também de ponta. Chega aqui, chega aqui. Enquanto ele vai falando, os dois podem se dirigir aqui para o centro. Já pode deixar um contrato aqui comigo, porque a encarada só vale depois do contrato, meu amigo. Os dois atletas, né, são dois atletas experientes que estão voltando de novo para o MMA, para o cenário do MMA. E o Rei da Selva está tendo essa oportunidade para os dois para mostrar seus trabalhos. São dois atletas reconhecidos dentro da cidade, que tem um nome bastante grande, o nome da luta, né, dentro de Manaus, e que vençam o melhor dos dois lá, que eles possam mostrar um pouco do seu trabalho. Pode falar com os dois aí, Rafa. Dá a encarada aí, de quando foi essa luta. Pode falar a verdade agora, não precisa dizer que foi o que te bati, não, vai. Vai lutar ainda. Na verdade, isso aqui é acidente de trabalho, né? Ah, foi? Eu pensei que tu tinha, tu estava participando de alguma luta e acontecesse, não? Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É a luta do dia a dia, Marcelo. É a luta do dia a dia, é o combate do dia a dia. A gente luta pela vida primeiro, depois a gente... De vez em quando também cai, né, Maral? A luta também me castiga do dia a dia, né? E aí, como é que está a expectativa? É, lá fora. É a expectativa boa, né? Expectativa para todos nós aqui, de modo geral. Tá boa, né? O lutador almeja uma oportunidade, um grande evento, e o Rei da Selva tem dado essa oportunidade para todos nós. Tá treinando quantas horas? Estamos aí, em média, duas horas, duas horas e meia. Essa é a oportunidade de estar lá, de tarde, de noite. Qual a especialidade? Muay Thai. A gente vê pela orelha. E o Jiu-Jitsu também, né? Qual é a tua especialidade? Jiu-Jitsu. Treina mais o quê? Na verdade, eu tenho duas lutas, duas vitórias, né? De MMA. E venho do Jiu-Jitsu, né? Sou faixa preta, né? Já consegui muitos títulos no Jiu-Jitsu e... Quantas horas de treino por dia? A gente divide, né? Jiu-Jitsu, preparação física, boxe. Então a gente mescla bem para tentar chegar o melhor possível. Ok, dado o recado. Diogo, quer destacar aí mais alguma participação nova aí? Como é que é? Vamos destacar a participação do Leandro Moreira também, que lutou aí de São Passado. Atleta junto contra o Victor Castro. Que é um atleta também que foi campeão da seletiva de Amador, do estado do Amazonas, a seletiva que aconteceu no passado. Então a gente trouxe um campeão amador contra um atleta que estreou no nosso evento, no evento anterior. Tá ótimo. Eles estão aqui também, concretos bem... Você é de casa, não pode se esquecer. Tem o Victor aqui, que é policial também, não é isso, Luciano? É, tem o Victor, né? Toda vez que tem uma novidade do outro, é o juiz, né? Coitado. A gente sempre gosta de esclarecer o trabalho deles, né? Era o juiz, não? Era o delegado federal, exatamente. Era o delegado federal. Era o delegado federal. Era o delegado civil. Aqui ele, o Victor. Dá um passo pra frente aí, Victor. Tá bom, hein, Amaral Augusto? É de qual se convite, Victor? Da Força Tática. Força Tática, da especializada. Isso, sou da Força Tática. Policiamento especializado, né? Bacana. Primeira vez que vai lutar? Não, eu já tô com três lutas, né? Fui campeão da seletiva de M. Amador, a etapa norte, né? Fui campeão na categoria de 77 quilos. E tenho mais duas lutas profissionais na categoria de 70 quilos. Já tem uma bagagem, né? Um pouquinho. Rei da Selva é outro nível, né? É. Eu quero agradecer ao Sami aqui pela oportunidade de lutar o Rei da Selva, que é um evento que é bem divulgado, né? Um dos melhores eventos de Manaus. Bacana, boa sorte. Passa o microfone aí pra Carol rapidinho. Carol. Carol, tô vendo que a tua expectativa tá boa, porque agora é no octávano, né? Agora o negócio é mais sério, né? Agora o negócio é mais embaixo. Como é que tá a preparação? Tô treinando, tá mesclado também, porque tem o treino de musculação, tem o treino de jitsu, tem o treino de boxe. Aí eu tô dividindo tarde, treino de MMA e noite, treino de jitsu, submission. Em torno de quatro horas, duas de tarde e duas à noite. Treina com homem que é pra dar mais preparo? Só treino com homem, não vai treinar com mulher. Não dá, não consigo. Esse é um detalhe importante, viu, Marcinha? Sami, obrigado pela presença de vocês aqui, Diogo. Mais uma vez, muito obrigado. É bacana a gente dar esse pontapé inicial aqui, esse soco inicial, esse jab inicial, pra gente entrar mesmo na linguagem da luta. E você que tá em casa, a gente agradece muito a sua audiência. Todas as informações sobre o Rei da Selva, combate número 4, você vai acompanhar aqui, a partir de hoje, no programa Agora. Vai pra um rápido intervalo e já já volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho